Notícias de sua esposa? Está feliz em Roma com nossos filhos. E o neto. Ela mudou bastante, não é? Todos nós mudamos. É verdade. É verdade, meu amigo. Eu diria que para Pedro ainda falta mudar um pouco. O que seria de nós sem aquele cabeça dura? Agora, falando sério, como vocês conseguiram fugir de Jerusalém? Escapamos por pouco. O aviso de perigo foi dado por Bartimeu, o ferreiro que Jesus curou da sequeira e a noiva dele, Eloá. Como disse, foi por pouco que escapamos. Imagina a cara dos soldados quando entraram e não havia mais ninguém lá. E como conseguiram sair da cidade? Primeiro, nos escondemos na oficina de Bartimeu. Arimatea usou suas carroças e nos escondemos dentro de cestos de azeitonas. Mas quando estávamos quase conseguindo, três soldados nos abordaram no portão da cidade. Sou Arimatea, amigo do governador. Sou comerciante. Estou transportando mercadorias. Temos ordens para revistar todas as carroças. O 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 Música Achei! Marta! Nem mais um passo, eu acabo com ela. Calma, 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 calma. Calma. Precisamos sair daqui. Rápido, rápido. Eu vou com vocês. Vamos, 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 vamos. 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 Malco estava com os guardas que prenderam Jesus. Pedro reagiu e lhe cortou a orelha. Vindo de Pedro, não me espanta. Em seguida, Jesus curou Malco. Incrível. O Messias e suas lições. Mas depois disso, ele sumiu. Devia estar muito culpado. Certamente. Mas voltou no momento certo. No tempo de Deus, como sempre. Impressionante. É como se estivéssemos colhendo os frutos das sementes que Jesus plantou. Percebe?